Meu nome é Iaco Edo Santos Frans, eu sou aluno do curso de licenciatura plena pedagogia no terceiro ano pela Faculdade de Ciências Direitas de Araraquara na Universidade Estadual Paulista de Rio de Janeiro. Eu sou pesquisador CNPq com a bolsa PIVIC AF e minha orientadora é a professora doutora Rosa Fátima Souza Xaló, vice-diretora da Faculdade de Ciências Direitas. Recentemente meu trabalho foi contemplado pela primeira fase do 31º Congresso de Instituição Científica da UNESCO. O título do meu trabalho é Expansão dos Colégios Públicos no Estado de São Paulo, de 1947 a 1963. Como meu tempo aqui para relatar minha experiência é breve, eu resolvi enfatizar aquilo que eu entendo enquanto mais importante na minha pesquisa, que seria a modalidade da minha bolsa. Minha bolsa é PBQF. O AF significa Ações Afirmativas. É uma bolsa destinada a alunos que cursaram a sua educação básica em escola pública. Eu achei muito pertinente e significativo evidenciar aqui a importância de revigorar a educação pública, desde sua esfera da educação infantil até o ensino superior. Uma educação pública gratuita, laica, democrática, diferenciada de quaisquer vertentes ideológicas que deturpam e a derrubam. É enaltecer os filhos da escola pública que ingressam na faculdade e tem tantas condições precárias de permanência e ingresso. É numa época que nossas bolsas estão sendo cortadas no âmbito nacional. É revigorar, é emancipar o pesquisador brasileiro e mostrar que a universidade está aqui para fazer um trabalho muito competente. Eu agradeço a todos que colaboraram com esse meu fundamental crescimento no âmbito acadêmico e até a segunda fase. Obrigado.